Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já estou com minhas bonecas E eu vou gravar aquele vídeo, o vídeo com três cores, né? Eu já tive muito azar nesse, né? Que eu vou esquentar aqui nesse e nesse, que foi lá um pouco mais forte Então vamos lá! Começando, eu vou fechar os olhos, eu prometo que eu não trapaceio Senão eu não ia ganhar essas coisas feias não Então vamos lá! Vou fechar e eu vou sortear Um, dois, três É sério! Ó, eu tirei umas sem ponta, mas essa cor é bonita Eu vou fazer a ponta aqui É, uma outra coisa sem ponta E a única coisa que eu tirei é que eu tenho ponta, eu vou fazer a ponta Consegui, essas pontas já servem Ai, isso é muito bom, gente! Ah não, não é muito bom fazer essa ponta É tão fácil fazer essa ponta aqui Eu não sei se vai fazer a ponta Né? Eu queria tirar essas cores Eu vou botar aqui as outras cores pra não ficar ruim também assim, né? Mas eu tenho muito azul Aqui, eu consegui uma ponta Não dá pra ver Não dá pra ver Esse vai demorar muito, gente Não, não precisa Eu não vou fazer Vou ficar aqui fora E esse eu vou fazer só um pouquinho assim, ó Um, dois, três Só um pouco, se não quebra Ponta muito fina, quebra Assim Agora eu não sei o que eu vou desenhar Eu já sei o que eu vou desenhar Uma noite Ai, meu Deus, quebrou Deixa, já tá bom assim mesmo E Uma pessoa Vai ser a Peppa Pig Essa daqui Aqui, ó Uma orelhinha, outra orelhinha Um orelhinho, outro orelhinho, um narizinho Um, dois, três